SENTAR NA FRENTE DO COMPUTADOR PARA APENAS DEPOIS DECIDIR O QUE VAI FAZER COMEÇAR O DIA RESPONDENDO WHATSAPP OU E-MAIL FICAR ATÉ TARDE SE CONECTADO AO MUNDO VIRTUAL ESSES SÃO APENAS 3 DOS INFINITOS HÁBITOS QUE NÃO SÃO PRODUTIVOS, POIS VIOLAM AS VERDADES ABSOLUTAS SOBRE A PRODUTIVIDADE. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o SEJA UMA PESSOA MELHOR. HOJE, VAMOS VER QUAIS SÃO ESSAS OITO VERDADES EXPOSTAS PARA NÓS NO LIVRO PRODUTIVIDADE PARA QUEM QUER TEMPO. E Sabe aquela sensação que às vezes chegamos no final do nosso dia, de que fizemos coisas pra caramba, mas que na verdade não evoluímos nada? Aquela sensação de cansaço, mas que não foi transformada em coisas feitas? Isso acontece quando vamos contra a primeira verdade, O CULPAR-SE NÃO É PRODUZIR. Responder mensagens e e-mail, pagar contas, postar nas redes sociais, ou no meu caso, apenas ler, NÃO É PRODUZIR. Se você fizer somente isso em todo o seu dia, tenho certeza que você vai ficar cansado, porém não vai ter produzido. E a produtividade é baseado na PRODUÇÃO. E uma ação para tentar controlar isso é sempre se perguntar. Usando um alarme do seu celular de 3 a 6 vezes por dia. No atual momento, estou apenas ocupado ou produzindo? E muita gente me diz que seu dia só daria certo se tivesse umas 30 horas diárias. Outras dizem 40 e outras dizem que só se existisse 2 dias em 1. O problema desse pensamento é que você pensa que é a falta de tempo a única coisa que faz com que suas tarefas sejam concluídas ou não. A segunda verdade é, as tarefas NUNCA VÃO TERMINAR. A ideia aqui é a seguinte, quanto mais horas você tiver no dia, mais tarefas você vai começar a adicionar para que elas se mantenham cheias, e o problema do tempo em si sempre vai continuar. A ideia aqui é entender que as tarefas NUNCA VÃO TERMINAR, e isso é ABSOLUTAMENTE NORMAL. Agora vamos analisar um aspecto que acontece na vida de todos nós. Quando alguém manda uma mensagem para você, essa pessoa está fazendo isso no horário que você gostaria de receber? Ou no momento em que ela gostaria de mandar? A resposta é óbvia né? No momento em que ela gostaria, claro. Você, como não tem agenda e nem preocupação com o seu bem mais importante, que é o seu tempo, deixou que recebesse algo no horário que não era o que você escolheria para receber, ou seja, você acabou de virar a agenda das outras pessoas. Essa é a terceira verdade, se você não tem agenda, acaba virando a agenda dos outros. E a ação prática aqui é a de desabilitar as notificações do seu celular e a de estabelecer um período, ou dois períodos como normalmente faço, do seu dia apenas para isso. Já vamos para a quarta verdade, e é uma ideia que sempre bato na tecla aqui. Mais importante que a velocidade é a direção. E a direção mais falha que vejo a maioria das pessoas cometendo é a corrida em direção ao dinheiro. Acho que não preciso listar aqui todos os benefícios do dinheiro, mas encarar ele como uma direção a ser tomada é um dos maiores erros cometidos pela nossa sociedade atual. A ideia aqui é parar em pensar um pouco. Eu sei que o dinheiro é importante, mas antes de tudo, para que lugar eu quero ir? Quero ajudar as pessoas a ter uma vida saudável, por exemplo. Então, só daqui eu posso conquistar minha riqueza por várias e várias formas. Só não faça o caminho ao contrário, que é decidir ter dinheiro a qualquer custo. E uma das coisas que acontecem comigo e que deve acontecer com você também é quando a gente senta para fazer algo importante e aí, quando vamos começar, começamos a lembrar das coisas que precisamos fazer. Nossa, tenho que responder aquele e-mail. Tenho que ver a cotação do dólar. Tenho que limpar a louça antes de minha mulher chegar. E aí ficamos tão ansiosos por causa dessas coisas menos importantes que nosso foco e, consequentemente, a produtividade caem ao extremo. Isso porque estamos contrariando a quinta verdade. O maior ladrão de energia é pensar em algo no momento em que você não pode fazê-lo. E para acabar com esse ladrão de energia, uma grande ideia é de ter um depósito dessas ideias que surgem na nossa cabeça. Eu, particularmente, uso o bloco de notas do celular para isso. E você pode fazer o mesmo ou ter um papel e caneta sempre em mãos. Agora, a sexta verdade é algo crítico aqui no Brasil. Não trate exceção como regra. Temos uma tendência enorme em fazer isso em nossas vidas pessoais. Preciso fazer uma dieta. Mas o que acontece quando vou no churrasco com os amigos? Ah, então não vou fazer dieta. Preciso parar de mexer no celular e retirar as notificações dele seria uma boa. Ih, mas e se aparecer alguma urgência? É, então melhor não retirar as notificações. Pronto, acabamos de encarar a exceção como regra. Não seria mais fácil adequar sua dieta para esses dias ou criar um canal para mensagens urgentes? Com certeza. E agora chegamos a um tópico avançado relacionado a produtividade, que é sobre a felicidade. Esse é um ponto que já cheguei na vida e espero que você entenda a minha experiência para não passar pelo mesmo. Às vezes queremos ser mais produtivos, pois acreditamos que quando fomos produtivos o bastante, teremos tempo para fazer as coisas que gostamos de verdade e assim seríamos felizes. Eu pensava assim, e aí ontem meu dia para acordar de madrugada, estudar, meditar, fazer trabalhos extras e por aí vai. Era uma pessoa extremamente produtiva. Mas chega um ponto que você se transforma num robô e na vontade de ser produtivo, esquece as coisas simples, aquilo que realmente faz sentido para você. Para ficar claro, não quero dizer que não devemos querer conquistar as coisas na vida, eu até vejo isso como um dos elementos essenciais da felicidade. Só não podemos deixar de lado a sétima verdade. Felicidade não é uma linha de chegada, ela é o próprio caminho. Seja muito produtivo sim, mas não caia na armadilha de não viver sua vida hoje, esperando que lá no futuro você será mais livre e aí sim poderá ser feliz. E a oitava e última verdade é, se fosse fácil, todo mundo faria. E essa frase vale para tudo na vida. Mas vamos nos ater aqui na questão da produtividade. Procrastinar é mais fácil, e por isso todo mundo faz. Não dominar seu próprio tempo é mais fácil, não por acaso, essa é a situação comum. Agora, ser produtivo e ter total controle sobre o seu tempo não é fácil, é por isso que poucas pessoas fazem e, se você acredita que vale a pena para você, talvez seja por conta disso que você deveria começar a fazer aquilo que poucas pessoas conseguem fazer. Um grande abraço de uma pessoa produtiva para outra que também é ou que vai ser num período próximo. E seja uma pessoa melhor.